Como já falamos, o campo progressista está numa disputa muito importante em cidades médias do Brasil. O Partido dos Trabalhadores está, neste segundo turno, nas eleições municipais, disputando o segundo turno em 13 cidades, como já falei mais de uma vez. E uma delas é uma cidade importantíssima do Nordeste Brasileiro. Uma capital que tem hoje cerca de 1.600, 1.600.000 habitantes. Portanto, uma cidade enorme. Recife, capital do Pernambuco. Lá, Marília Arraes e João Campos disputam o segundo turno. E olhem a notícia bacana para vocês, seguidores e seguidoras da TV Resistência Contemporânea. Marília Arraes tem vantagem numérica sobre João Campos na disputa por Recife, diz o Ibope. A candidata à prefeita de Recife pelo Partido dos Trabalhadores, Marília Arraes, aparece numericamente superior a seu adversário, João Campos, do PSB, na primeira pesquisa em Ibope do segundo turno divulgada nesta quarta-feira. Marília tem 45% das intenções de voto e Campos, 39%. Mas os dois estão empatados, tecnicamente, no limite da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Doze entrevistados, 15% afirmaram que votaram nulo ou branco, e 1% não souberam ou não quiseram responder. Está aí uma ótima notícia, uma ótima notícia para o campo progressista para o segundo turno. Marília Arraes, agora é Marília Arraes. Você que é do Recife, entre na campanha, de cabeça, como sempre digo aqui no canal, política na veia. Entre, você é um militante, um militante de esquerda, ele é apaixonado pelas eleições. Entre, lute por Marília Arraes no Recife. A vitória de Marília, no Recife, muda o tabuleiro, não apenas na região Nordeste, mas no país como um todo. Para que lado? Para o lado da esquerda, para o campo progressista. Nós, que não defendemos o ódio, nós, que defendemos o amor, que defendemos a justiça social, que defendemos o povo trabalhador. Vote, lute, vai para as ruas, peça voto para Marília Arraes. Você do Brasil, você de Pernambuco, se inscreva no canal, seja membro, obrigado e até o próximo vídeo.